Deixa eu me apresentar Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu culto Despaço meu passado, fecha para minha liberdade hoje Não sou escrava nenhuma 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é! Nunca perca a chance de viver a sua felicidade. Para isso você precisa saber o que te faz feliz de verdade. Você terá alegria da forma que decidir ter, faça a vida ser intensa como ela merece ser. Viva agora, abrace agora, sorri agora, ame agora. A felicidade está nas pequenas coisas da vida e em uma delas você pode viver agora. Viva agora. Viva agora. Abraça. Sorria. Ame agora. Viva agora. Abraça agora. Sorria agora. Sorria agora. Ame agora. Viva agora. Viva agora. Viva agora. Viva agora. Viva agora. Abraça agora. Sorria agora. Amém agora. Amém agora. A felicidade está nas pequenas coisas da vida e em uma delas você pode viver agora. 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 Viva agora. Amém agora. Sorria agora. Avile agora. Agora. Abraça agora. Você fez meu amor pra pra casar Viva agora, viva aqui Pra invadir desse meu sonho de plantar Viva agora, viva aqui Meu amor te incomoda E essa banda tão famosa Quem é você pra vir aqui me humilhar? Sua boca já conhece o meu balcão Seu cheiro não sai do meu edidão Se você não quiser me assumir Eu vou cantar pra todo mundo ouvir Piranha, piranha, piranha 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 Eu vou me achar Pira, pira, pira Pira, pira Pira, pira Piróia, 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 piróia Piranha também ama, piranha também chora Piranha também sabe se você ignora Piranha também chora, piranha também chora Piranha também 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 Piranha também